Oi, olá! Hoje é dia 12 de maio de 2015 e são 8 horas e 11 minutos da manhã e hoje eu tô completando 16 semanas e eu vou mostrar pra você um dia na minha vida grávida de 16 semanas. Eu acabei de preparar o meu café da manhã, tá aqui ó, são 20 gramas de aveia com 200 ml de leite e meia banana picadinha e temos água, yay! E esse é o meu café da manhã, eu vou tomar o café da manhã agora. Hum, que delícia, tá? Uma mãe de vontade de comer mingau de aveia. Ontem me deu vontade, aí eu pensei, amanhã de manhã, no café da manhã, eu vou tomar, eu vou comer mingau de aveia. Então tá, vou tomar meu café da manhã e já falo com você. Então, agora são 8h37, ó, tomei café, arrumei aqui, lavei a loucinha, eu já passei aspirador, já fiz tudo que eu tinha que fazer da casa e eu separei aqui a garrafinha de água, porque eu tô medindo a água, eu quero começar a tomar bastante água. Agora que eu tenho enjoo, assim, eu tenho enjoo, mas melhoraram, assim, bastante. Antigamente eu não conseguia nem beber nem água, porque se eu bebesse muita água, eu vomitava. Então eu quero beber bastante água, então eu coloquei essa garrafinha aqui e agora eu vou me trocar. Eu vou me trocar, porque eu também já dei uma arrumadinha, assim, no rosto. Eu vou me trocar, porque hoje eu vou ao mercado, eu quero sair e fazer umas coisinhas na rua. E, ai, também quero filmar a barriga, quero fazer bastante coisa. Hoje eu estou super animada, estou me sentindo bem. Eu tava com bastante dor lombar essa noite, assim, acordei até quatro e pouco da manhã também com dor. Mas agora tá melhor, tá bem melhor, assim, eu não tô sentindo dor agora, porque eu coloquei o negocinho que o médico me dá à noite, né, pra dormir. E é isso, então eu vou me trocar pra gente sair, tá bom? Agora são nove horas e vinte e quatro minutos, eu tô aqui, já estou pronta, tô aqui no carro, no estacionamento de casa. E eu tô saindo, vamos fazer várias coisinhas hoje na rua, tá? Ai, não tá muito quente, esses dias até que esfriou um pouco, mas também não tá aquele frio, né, que era antes gostoso. Então tá, então vamos lá. Eu parei aqui no correio, eu tô aqui em frente e eu vim pegar uma caixinha que a Eliana, ela me mandou e ela me mandou o código, né? E eu, Eliana, eu ando muito grávida ultimamente. Gente, é incrível a cabeça de grávida, olha, eu preciso de uma notinha pra tudo. Eu tinha me esquecido, desculpa mesmo. Aí, eu hoje de manhã fui fazer as minhas agendinhas, as coisas antes de sair de casa, porque, como eu te disse, estou grávida, estou sem memória. E aí, eu lembrei que ela tinha me dado o código e eu anotei. E aí, Eliana, eu vim aqui e, gente, eu comecei a abrir porque, outra coisa, eu também ando muito ansiosa, assim. Incrível, uma coisa que não é de mim. Eu falo pro Renato, eu não tenho mais gosto, tipo assim, os meus gostos pra comida não são meus, os meus sentimentos não são meus. É, tipo assim, eu sou do baby. Gente, eu sou os hormônios dessa gravidez. Então, eu resolvi abrir aqui, agora, e tô abrindo, tá? Tô muito animada. Ai, meu Deus, estou bem animada. E tem bastante papel aqui, vou ter que jogar aqui no chão do meu carro. Olha isso! Gente, sabe o que eu tava indo comprar agora? Sabonete pro bebê. Eu tô terminando as coisinhas do banho, a parte do banho. E aí, eu ia comprar, olha, nem vou mais, porque esse daqui é um sabonete. Sabonete glicerinado, cabeça aos pés, não arde o olho. Gente, as coisas do mamãe e bebê são maravilhosas, né? Nossa, que felicidade! Muito obrigada, meu Deus! Esse aqui é o perfume. Gente, imagina o cheiro desse baby. Eu amo, amo, amo as coisas da Natura. São muito fofas. Eu não sei o que que é isso. Eu não sei. Gente, olha isso! É uma tigela da Magali. Eu amo melancia e eu sempre, assim, da turma da Mônica, eu acho que eu sou a Magali. Porque eu amo comer. Não sei, eu amei! Minha, nossa, que coisa mais linda! Nossa, amei, amei, amei essa tigela da Magali. Meu Deus do céu! Gente, tinha uma cartinha. Desculpa, eu não ter lido a cartinha antes porque a cartinha tava lá embaixo. Eliana Burnett. Nossa, que nome bonito! Eu vou ler. A minha câmera tá com pouca bateria. Eu vou ler e eu já volto. Gente, será que tem fotinha? Eu amo as fotinhas! Gente, ela me mandou uma foto dela de noiva. Gente, tem uma coisa que me deixa emocionada. É ver neném grávida e noiva. Eu amo noivo. O Renato sempre vê. A gente passa numa igrejinha que tem ali nos finais de semana. Sempre tem casamento. A gente para pra ficar olhando as noivas e eu choro. Olha que coisa mais linda! Gente, ela tem cachorrinho, coelhinho. Ai, muito obrigada! O Luiz Fernando também é corintiano. Então, um beijo Eliana e Luiz Fernando. Muito obrigada! Nossa, tô muito feliz! Que lindo! Duque e o Peter. Eu acho que é Peter, né? Que fala ou é Peter. Não sei. Amanhã... Gente, que coisa... Gente, ele tá com a panca da Nami. Olha, com a pata dobrada, assim, cruzada. A Nami adora fazer só esse charme aqui. Que lindo! Então, agora eu vou ler a carta. Gente... Ai, Eliana! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Eu amei a sua carta! Eu fiquei tão emocionada! Muito obrigada por dividir a sua história comigo! Muito obrigada por ter me escrito! Muito obrigada por tanto carinho comigo! Eu... Nossa! Fiquei em palavras pra agradecer! E olha que fofinha! Ela colocando uns adesivinhos tão lindos! Eu adoro esses traços desse desenho! Uma gaiolinha! Muito obrigada! Eu, assim... Eu não tenho palavras pra dizer, assim... Tanto carinho que vocês têm por mim, tanto carinho, sabe? Que eu recebo... Eu fico imensamente agradecida! Muito obrigada! De coração! Eu amei a sua carta! Eu queria te dar um abraço! Daqueles que balançam assim... Um abraço com o outro! Bem forte! Muito obrigada! De coração! Eu fiquei muito feliz! Muito emocionada! Ai! E com coração alegre, assim... Ai! Não sei nem explicar tudo que eu tô sentindo! Muito obrigada! De coração mesmo! De verdade! Tá? Ai! Nossa! Eu vou guardar essa caixinha com muito carinho! Com muito amor! Pra sempre! Eu vou terminar de abrir! Porque... Eu tenho que ir ao mercado! Tenho que fazer minhas coisas, né? Gente! Que... Quanta fofura! Quanto carinho! Eu fico pensando, assim... Nossa! É muito carinho, sabe? É muito amor! E meu carro tá virando uma coisa de papel! E esse aqui é um gel para cuidado de pernas e pés! Ela falou, assim, que esse daqui era pra mim! Muito obrigada! Sabe que eu... Hoje, quando eu tava saindo lá de casa... Eu senti minha perna queimar! Sei lá porquê! Eu falei, nossa! Jesus! É cada... Cada dia é uma coisa de passiflora! E é pra mamãe! Nossa! Muito obrigada! Mesmo, muito, muito mesmo! Linda essas coisas da Natura, né? Eu amo Natura! É muito cheiroso! E ela me mandou livros! Olha! Do Augusto... Puri! Eu não sei como é que fala, mas eu tenho... Eu tenho alguns livros dele! E olha! Que lindo! Veio, assim, com escrito mãe! Ai, nossa! Muito obrigada a todas as pessoas que me desejaram... Aquele dia das mães! Eu me senti tão... Sabe? Tão especial! Ai, eu não vou falar! Eu vou começar a chorar! Ela me mandou um CD! Com a coricor! Que é pro baby! Olha que lindo! Ai, muito obrigada! Viu? Muito obrigada mesmo! Muito obrigada! Ai, tô emocionada! Gente, ela me mandou livro! Eliana, tesoura não é cenoura! Olha que fofura, gente! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu quero guardar... Ler muitos livros em português! Você sabe guardar segredo? Olha que fofo! E o amigo! Que lindo! E um livro... Meu grande livro de atividades! Olha isso! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu já falei várias vezes que eu quero... Eu que vou ser a professora do baby, né? Eu vou ter que ensinar português pra ele, porque... Aqui onde eu moro nem escola em português tem... E é óbvio que como ele mora no Japão, ele vai ter que aprender japonês. Então ele vai pra escola japonesa, né? Mas eu quero ensinar ele a ler e escrever português. 50 palavras animadas! Gente, que lindo! Então, eu vou até pedir pra minha mãe, mais pra frente, né? Pra mandar aquela alegria do saber, eu acho, sabe? Uma cartilha? E livros, assim... Eu sei que a gente acha bastante coisas na internet também. Eu já tenho pesquisado algumas atividades, sabe? Na internet. Ai, eu fico... Sabe? O Renato fala assim... Roberto, o neném vai nascer, você vai dar um livro pra ele. Ai, meu Deus do céu! Ai, ela falou que mandou uma tigela pro Renato também. Ai, gente! É muito amor. Olha aí, de videogame! Nossa, que gracinha! A gente vai comer cereal aqui. Nossa, que fofa! Eu amei! Eu vou até colocar de volta no pacotinho. Pra não quebrar, né? Até chegar em casa. Ainda tem mais. Aí eu vou colocar todos os papéis ali, de volta. Vamos ver o que é isso. Ah, ela falou que vinha uma caneca que ela resolveu me mandar. Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu vou chorar! Olha isso! Futura mamãe! Ai, nossa! Que fofinho! Meu Deus! É muita lindeza! É muito... Nossa! Eu vou tomar só aqui nessa caneca agora. Ai, muito obrigada, Eliana! Muito obrigada por tanto carinho! Muito obrigada! Muito mesmo! Muito mesmo! Nossa, eu amei tudo! De coração! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu tô estourando o plástico! Muito obrigada por você dividir a sua história comigo. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo, sabe? Que assim como deu pra mim, vai dar pra você também. É só a gente ter fé, confiar que um dia o nosso milagre chega. A nossa hora chega. E é tudo muito melhor, muito melhor do que a gente sonha, sabia? A gente sonha, a gente deseja as coisas, mas quando elas acontecem, no tempo de Deus, tudo é tão melhor, tudo é tão melhor, é mil vezes melhor. Eu posso te dizer, eu tô muito emocionada. Então agora eu vou juntar essas coisas aqui e a gente vai pro mercado, tá? Eu e você. Tô ouvindo rádio aqui no carro. E eu achei tão bonitinha essa música. Fala aí, né? Eu vou chorar, cara. Bom, agora no final ele falou o nome do carro. Muita gente, tá aqui no carro. Muita gente, tá aqui no carro. Muita gente, é muito bom. E, porém, é muito bom. Bom, hoje em dia, é muito bom. Bom, hoje em dia, é muito bom. Bom, hoje em dia, é muito bom. Pois é, grávida é assim. Eu já era chorona, sabe? Eu sou bem chorona, sempre sou bem sentimental. Eu choro muito fácil. Às vezes eu tinha até raiva de mim, porque sabe quando é hora pra chorar? Não é hora de chorar, você tem que ficar forte, você tem que ser firme. Mas aí eu chorava. E agora, nossa, tudo me faz chorar. E a letra da música é linda. Muito assim, sabe? Positiva e muito linda. E aí me emocionei. Então, é isso. Eu só queria dividir com vocês. Comparei aqui no mercado. E a primeira parada é banheiro, né? Óbvio que eu tava morrendo de vontade de fazer xixi. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te mostrar o banheiro que eu gosto de usar. É esse tipo assim. Eles acabaram de lavar o banheiro. É esse tipo assim que deixa bem... Você não precisa se encostar em lugar nenhum, né? Não deixa eu sair daqui que entrou uma pessoa. A pessoa vai falar assim, Ah, o que é essa loucão que eu mandei no banheiro? Então, eu vou entrar no mercado. E aqui eu vou pegar umas frutinhas. Uma maçã verde que eu tô gostando de comer. Eu fiz um manchinho agora. E comi um pedaço de maçã. E a minha maçã acabou. Então, eu vou pegar mais aqui. Fui lá pra comprar maçã verde. Olha, voltei com um monte de coisa que... Eu vou em outro mercado, né? Eu ia em outro mercado fazer compra. Só que eu peguei as coisas que aqui tava bem mais barato. Como eu já tava aqui. Aí eu peguei aqui. E eu queria te mostrar. Olha a plantação de arroz. Aqui tão as mudas, ó. E eles vão plantar dentro dessa água. E lá tem um corvo. Ai, tá tão gostoso o vento. Tá uma delícia o dia. Meu carro tá parado ali. Então, eu vou levar as comprinhas pro carro agora. Olá! Então, agora são... Que horas são? Tchau! 11h34. E eu fui lá no atarrão rapidinho. No mercado rapidinho. E agora... O homem tá estacionando aqui. Achei que ia bater no meu carro. E agora... Eu vou descer aqui no coelhinho. Pra olhar umas coisinhas. Que eu fiz uma lista aqui. E eu também não estou achando uma listinha que eu fiz. Das coisas que eu tinha que fazer hoje. Eu tenho que procurar essa lista. Ali no coelhinho é uma loja... É bem pequena. E tipo assim, é cheio de câmera. Não dá pra filmar lá dentro. O dia que eu conseguir filmar lá dentro, aí eu mostro pra você. Tá bom? Então, eu vou lá. Se eu comprar alguma coisa, eu te mostro também. Tá bom? Olá! Então tá bom. Agora são 12h14. Eu tava aí até agora. Comprei duas coisinhas. Depois eu acho que eu vou mostrar no vídeo de... Comprinhas pro baby que eu vou fazer no final do mês. Tudo que eu comprei durante o mês, eu vou pegar e postar num vídeo. Pra vocês verem tudo assim, junto, né? Então eu comprei duas coisas. E daí nesse vídeo junto eu posto uns presentinhos também que eu ganhei para o baby. Tá? E agora eu vou... Deixa eu ver se eu vou almoçar. Tô meio assim, sabe? Não sei se caso eu compro uma bicicleta. Estou meio em dúvida. Mas... Daí se eu decidi... O que eu decidi eu te conto daqui a pouco. Provavelmente tá bom. Daqui a pouco tem que decidir alguma coisa. Decidi alguma coisa. Ah, e sabe por que que tá ventando? Esqueci de te falar. O Renan me falou hoje de manhã que tá vindo um tufão. Por que que tá ventando? Tá um vento! E... Porque tá vindo... Tem um tufão passando pelo Japão. Eu não sei exatamente onde ele tá passando. Não sei se vai passar por aqui. Mas... Por isso o vento e esse tempo meio assim, meio esquisitinho. Mas sempre depois do tufão, é... Fica lindo. O céu, fica a coisa mais linda. Parece que, sabe, varre. Varre tudo, limpa tudo e fica lindo. Então tá. Aí te conto. Tá bom? Daqui a pouco se eu for almoçar eu te levo comigo. E... Te mostro. O que é que eu vou fazer. Assim, sabe por quê? Tô na dúvida. Você volta para casa. Ou você almoça na rua. Né, minha gente? Então, antes de contar. Fui lá. Eu estava pretendendo comprar as mamadeiras do Baby. Lá tem umas mamadeiras, sabe? Mas, tô na dúvida. Tem umas bem simples assim. Até três por... Tipo, 15 dólares. 16 dólares. Que é muito... Eu acho muito barato. Mas eu não sei se a mamadeira é boa, né? O bico é bom, tal. Eu não vi nenhuma mãe aqui do Japão falando sobre mamadeiras ainda. Eu gostaria de... De... De saber. Uma pessoa que me deu dica... Então, eu gostaria de saber. Uma pessoa que me deu dica de alguns produtinhos, ela tem dessa mamadeira. Eu vou perguntar pra ela. Vou mandar a mensagem pra ela e perguntar. Eu queria a mamadeira da Avent. Essa mamadeira, eu acho que eu só vou encontrar na internet. Então, eu vou dar uma pesquisada na internet, né? Tô perdida. Tô perdida. Tô perdida. Então, eu vou dar uma pesquisada na internet pra ver sobre a mamadeira da Avent. Porque eu já vi algumas mães falando que a mamadeira da Avent é boa. Então, assim, eu não tenho noção nenhuma de mamadeira. Então, eu preciso de dicas, né? Quais são boas, eu sei que tem os bicos especiais. A minha amiga falou que da Nuke, acho que é Nuke, não sei como é que fala. É boa, só que ali na loja do Coelhinho não tem da Nuke. E no Toys tinha. Só que era assim. Ou era azul ou era rosa. O desenho da mamadeira. Eu fui, né? Eu falei assim, ah, é uma madeira da Nuke, né? Vou pegar então. Porque falaram que era boa e, tipo, a da Avent eu não encontro em loja física aqui onde eu moro, tá, gente? Porque eu tenho acesso a Toys e o Coelhinho, a loja do Coelhinho. Só essas duas lojas de bebê que eu tenho acesso aqui. E eu acho que na farmácia também deve ter mamadeira, né? Mas eu acredito que da Avent eu nunca vi. Eu acho que se eu quiser eu vou ter que comprar pela internet. E ia pegar essa, então? Que ela falou que era boa. Só que só tinha rosa e azul. Aí tem muitas coisas que eu vou ter que deixar pra comprar depois que souber o sexo, né? Porque tem muitas coisas que são específicas, assim, sabe? Cores específicas. Então, não dá. Eu ia pegar as roupas de cama. As coisas de roupinha de cama. Mas esse também eu acho que é melhor eu esperar pra saber o sexo. Porque eu já comprei o colchãozinho, né? Então, assim, acho que é o lençol, essas coisas, assim. É óbvio que eu queria pra combinar com as cores do quarto, né? Mas ali não tinha. Tinha amarelo, azul ou rosa. E as cores do quarto... Eu queria lençol branco, bege, assim, bem neutro, sabe? Mas não encontrei. Então, eu vou também comprar os lençóis e essas fronhas, essas coisinhas da caminha. Depois que eu souber o sexo. Que daí eu pego, né? Uma cor mais certinha. Antes de almoçar... Almoçar... Ai, tio, para bem no meio da entrada do banco. Eu vou passar aqui no banco. Porque eu fui tirar extrato e a caderneta tem, tipo, um imã, uma coisa assim. E me falou que não tava funcionando. A máquina não tava conseguindo ler a minha caderneta e tirar extrato, sabe? Porque aqui no Japão você tem uma caderneta e com ela você tira o seu extrato. E já tinha acontecido isso uma vez. Eu troquei. Então eu vou ter que trocar de novo. Que não tá funcionando. É, porque é caminho do restaurante que se eu for comer no... Se eu for comer, vou comer no sukiá. E é isso, tá bom?